É campeão, é campeão, é campeão Cada um soltou uma polêmica aqui, solta uma Polêmica? É polêmica, então o que é que eu conheço? Bom galera, já estou aqui para fazer mais um teste de Covid Para poder jogar o Super Clássico E eu nem ia filmar para vocês, porque eu já filmei da outra vez Só que vai que eu encontro alguém famosão aqui, olha lá! Estou falando! É nóis! Já encontrei o primeiro, vamos ver se encontro mais gente aqui Olha o que temos aqui, senhores! Que elenco! Que elenco, meu goleiro! Que susto! E aí Tulete? Já meteram o teste ou não? Lógico, só esperando você fazer agora Ah, estou aqui, já fiz aqui, estou só de Boreste agora com a bancada E o Fred? Boca seca! E aí cachorro? Carai que... Ele guardou no papo, não posso falar nada! Vai trabalhar aqui ó, dá uma unidinha na língua Não, dá uma ligada no estilo do garoto Ele é o jogador mais estiloso do YouTube O que você falou Igor? Que o cara dispensou o calor para manter o estilo Dispensou o calor para manter o estilo, garoto A primeira personalidade Gostei! E olha quem encontramos aqui Quem não conhece você não? Árbitro do Super Clássico Junto! Já estamos comprando a arbitragem É nóis hein! Bora treinar galera! Super Clássico amanhã Bora dar uma treinadinha na perna Depois corrida na esteira Pique na rampa E Frutigrade para encerrar Bora! Bora que amanhã é o dia! Já era! Já era! Já era! Ah não galera! Mentira! Eu botei minha chuteira para secar velho Olha isso aqui! Esqueci mano! Tá caindo mudo! Vai caralho! Que... Vai caralho! Nossa velho! Minha chuteira super clássico amanhã mano! Nossa! Acho que não vai dar tempo de secar! Bom dia de jogo galera! Aquele cafezão dos campeões né moleque! Saladinha de fruto de leve! Primeira dica para dia de jogo! Só coma coisa que você está acostumado a comer! Não vai inventar não hein! Agora sim moleque! Cabelinho na régua! Sem inovar muito né! Porque zagueiro e volante Pá! Tem que ser seriedade! Agora é hora do almoço! Dá uma ligada! Tami! Arroz, feijão, legumes, carne e ovo já foi! Então Bolívia vai rolar o apito! Vai começar! Apita o árbitro! Tá sozinho! Tá vindo sozinho! Pode fazer! E mais uma bola entregada! Calma aí que o frente chegou! Que é isso? Vai diminuir na trave! Diminuiu! Vem com ele! O capitão pode fazer! Que que é isso? Partiu Dario Goga! Olha só! Mais um! Lá vem! Vai fazer mais um! Mais um! Mais um! Paulo Careta pode fazer! Mais um! Mais um! Título para Londrina! Olha lá! Olha lá! Ai meu Deus! Ai acabou! Quando apita Keylor Navas! Final de superclássico! É campeão! É campeão! É campeão! Um! Um! Dois! Três! É isso aí! Vamos! Eeeeeee! Agora vai falar uma gravação dos impedidos aqui! Dá uma ligada nos bastidores! Olha! E aí? E aí? Professor! E aí? Agora vai falar uma gravação dos impedidos aqui! Dá uma ligada nos bastidores! A equipe fica aqui atrás! Arthurzinho! Posso títulos aqui ó! Muito obrigado! Arthur já se trocou até! Já tomei banho! Mano! Fala alguma coisa polêmica aí! Polêmica? Falaram que... Uou! Meti um pouquinho nele! Meti um pouquinho nele! Uou! Ele só fez gol porque eu saí! Eu não tava em campo! Puta que... Mais polêmica impossível! Sei lá! Começou! Caiu o mundo aqui agora! Olha a resenha para o jogo aí ó! Resenha para o superclássico! Dá uma ligada! Agora a gente merece né papai! E aí meu churrasqueiro! E aí papai! Coisa linda mostrou! Vai dar uma ligada aí! A porra! Meu rolê é o seguinte! Todo mundo tá soltando uma polêmica aqui! Qual? Ah não sei! Solta uma aí! É... deixa eu ver! Pensa! Pode pensar! Pensou o gol mais bonito do que mora aí né? O gol mais importante da NWB foi meu aí na recepção! Vitor! Dá uma moral aqui papai! Três golzinho! É nóis! E aí? Ah mano! A galera comenta! Eu descobri isso! Eu nunca tinha feito três gols numa final! Descobri que você vira o craque do jogo aí! Tamo junto rapaziada! O time ajudou geral! Me ajudou também! Me pifaram! Fiz gol assim! Tamo junto! Polêmica! Polêmica! Solta uma polêmica! Solta uma polêmica! Eu não sou bom! Ai quem chegou aqui! Fredolio! Que é! Rapidinho! Todo mundo falou uma parada polêmica aqui! É! O vídeo do Arthur falou! Arthur Luiz Bala falou que o Chabassa tá no bolso dele! O Vitor não vai montar! E você? Eu? Uma polêmica? Fudeu! Mas é que eu não sou muito dessa! Mas aaaah! Cadê? Qualquer coisa! Qualquer coisa! É mais do que eu! Mano! Que de novo eu tava de brother aí! Fiz um golzinho! Tomando! Tudo certo cara! E nas outras eu me matava! Correndo! Hoje mano! Fui tranquilaço! E ganhei! Olha só! A vida é doida né! Então eu não precisei se matar! Mas mano! Foi da hora demais! Monstros! Tamo junto! Eu não consegui ser polêmico! Desculpa! Aqui ó meu zagueiro! Polêmica! Você solta a polêmica aqui pra você! Polêmica! O Freight só ganha no time do Juninho! Tô brincando! Ele tá certo! Tô brincando! Caramba! Soltou do lado meu! Capita! Te amo Capita! Mais uma vai! Ei! Mais uma! Ei! Ele te salvei por você! Ei! Polêmica! Ei! A gente foi feliz! Tentando acertar! A gente foi feliz! Tentando acertar! Só a vida! Pode ressentar! Talvez a gente se controla errada! Eu pensando amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Adeu! Talvez a gente perdeu pelo caminho Mesmo que eu falo, eu pedi, eu tô contigo E agora a gente não consegue dizer nada Adeu! Príncipe, filho do homem! Seguinte, eu também tô todo zoado, todo dragado Todo mundo tá falando uma polêmica aqui Você tem que soltar a sua Pensa, vou pensar, ficou de boa Juninho ratou com o Lucaneta Vamos lutar, ganhar na Supercopa Foi caraca da Supercopa, eu tinha falado Hoje Lucaneta é 50,1% e Juninho é 49,9% Hoje, no dia de hoje, é 50% pra cá Eita, pega! Nova! Vai, Fute, polêmica! Mano, eu queria dizer, mano, que o Victor Lua é muito melhor que o Lucaneta Nossa! Eeeeeeeeeeeeeeeeeee! Nooooooo! Bota o clima, bota o clima, vai! Tipo assim, uoooooo! Essa foi boa! Pera, pra caralho, você é louco! Eu gravando um vídeo, cada um solta uma polêmica aqui Você tem alguma? Várias! Ah, me enceram isso! Gol do Fred, sabe impedir? Essa câmera aqui é, tá bem? É! Gol do Fred, impedido! Pênalti não marcaram pro nosso time Juiz tendencioso demais E o mais engraçado, o T-Black, veio com uma mentalidade sensível O Juga não vai entrar na minha mente O Juga não vai entrar na minha mente O primeiro lance, a gente se chocou, viu? Parecia que foi premeditado Mas assim, parabéns que você foi campeão de novo Você é bi-campeão É nóis! Você é bi-campeão E o Fred, imensamente, participou da primeira vez o título dele Uma equipe que foi assim, redondo, deu tudo certo O resumo da história, deu tudo certo Eu fiquei devendo muito, mas não se brigou até o último minuto Agora vai com Deus, papai E se inscreveu com o Roblox que o bicho tá vindo a milhão Tô gravando um vídeo de que cada cara solta uma polêmica Certo Você tem alguma pra soltar aí? Acho que pra vocês, que foram merecedores, jogaram muito Isso, depois que a gente tinha uma montagem numérica, né? Porque eu acho que os bandeiras, os juízes avisaram Não, não, não É, nós estávamos juntos, brincadeira Vencei dois brincados, agora um Estamos juntos Caraca, atrapalhando Não, 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 ó Deixa eu baixar, só os senão da direção alternada, cara E não tem que perder a monetização, cara Falei pro Japa Atrapalha o vídeo dele, ele tá fazendo aí, então Ganhou, merece, parabéns Eu pergunto, cada um soltou uma polêmica aqui Solta uma Polêmica? Polêmica, qual é que foi isso? Polêmica, o caderno tá melhor que o Julinho Ai, já pararam Eu soltou, mano 11 no consagrado Eita! Isso aí eu não tô sabendo de nada, papai É nóis Bom, galera, então é assim que eu me despeço Sozinho no campo, ó, tudo apagado Não tem mais ninguém O pessoal tá todo na resenha lá Mas eu fiquei aqui pensando, véi O quão feliz que eu tô nesse momento Eu tinha falado pra um pessoal aqui que É o sonho de muita gente Só jogar o Super Clássico, né Eu recebi muitas mensagens Pô, era meu sonho tá aí e tal E às vezes a gente não dá muito valor pra essas Coisas simples, né Que parecem simples Mas que são grandiosas Então, mano Feliz demais em estar podendo participar de mais uma edição do Super Clássico E ainda mais feliz por ter sido bicampeão, né Primeiro ano ganhei com o time do Juninho Segundo ano, esse ano também ganhei Então, feliz demais Espero que vocês tenham gostado, véi Porque eu tô muito feliz Já deixa o like no vídeo aí Se inscreve no canal Porque eu tô batalhando E vou trazer muita coisa legal pra vocês Compartilha esse vídeo com geral Só teve polêmica aí da rapaziada E tamo junto É isso Mais uma vez, goze Campeão do Super Clássico É nóis Só que antes de acabar Não tô entendendo nada que tá acontecendo Eu vim parar no hotel No quarto com o Arthur Nem nós, né Né Eu tô na casa do meu padrinho, véi Vim dormir no hotel No quarto com o Arthur Com o troféu aqui do lado Toma Quarta e 39 Mano, eu tava com uma saudade disso Os moleques Sei lá onde estão Você filmou o roubo? Não Mas A gente pegou o carro do Rossini Sem ele saber Ele ficou no lugar do jogo E a gente vazou o carro dele Mano, que isso Absurdo, véi Absurdo E aí chegamos aqui Meia da manhã Eu e o Arthur, véi Ficamos conversando até agora Ficamos três horas seguidas conversando E agora sim Vamos dormir porque o Arthur tá morto Tô mortaço Nossa Eu também Então fui Boa noite Campeão do Super Clássico Papai Fui